Salve pessoal, beleza? Pipoco aqui, trazendo pra vocês um vídeo aí pra falar do FUTRAB, pessoal, há exatos um ano atrás, né mano? No dia 8 de 1 de 2020, dá pra vocês verem aqui em cima, hoje então eu estou gravando no dia 8 de 1 de 2021, há exatos um ano atrás, pessoal, eu conheci essa plataforma aqui e eu fiz um videozinho no dia 1º de fevereiro, né mano? Quando eu completei aí quase um mês da plataforma, explicando sobre o porquê que eu conheci essa plataforma e como essa plataforma estava me ajudando. E pessoal, esse vídeo aqui é pra poder explicar pra vocês como está a plataforma hoje, né mano? o que está acontecendo e também a minha experiência com a plataforma, beleza pessoal? Eu estou muito feliz de ter conhecido essa plataforma há um ano atrás, pessoal, porque realmente em 2020 essa plataforma me ajudou bastante e eu tenho aí fortes esperanças que em 2021 vai me ajudar mais ainda e com esse vídeo aqui, mano, eu quero ajudar você que cria conteúdo na internet, que tem os seus videozinhos, faz lá seus vídeos pro YouTube, faz lá seus clipes na Twitch, sei lá mano. Cara, você tem que entrar nessa plataforma aqui porque vai te ajudar muito, eu quero te convencer disso, beleza? Então é isso pessoal, antes de ir pro vídeo aqui, mano, eu gostaria de pedir o like, né mano, aperta no joinha aí que isso vai me ajudar muito compartilha esse vídeo aqui, mano, depois que você assistir, compartilha com o seu amigo aí pra ele também conhecer essa plataforma e também se você é novo aqui, se inscreva no meu canal, ativa as notificações, beleza pessoal? Já pra começar, pessoal, aqui embaixo na descrição tem o link de cadastro dessa plataforma, né mano, que é o meu link aonde você vai se cadastrar pelo meu link e vai me ajudar bastante e lembrando pessoal que você tem que verificar no seu e-mail tudo certinho, tá bom? Pra poder estar tudo ok com a plataforma. Bom, vamos lá pessoal, o Foot Lab é uma plataforma de vídeos, logo no começo, pessoal, era uma plataforma focada em games mas hoje em dia ela tá focada também em diversos outros vídeos, challenges e tudo mais. O Foot Lab hoje, pessoal, está com o aplicativo no iOS e também no Android, além do site também padrão que eles sempre tiveram. O aplicativo, pessoal, também tá bem bacana, ele é bem simples de mexer. Lembra que eu falei que eles estão bem focados na plataforma pra não deixar só a plataforma com foco de games? Agora eles tem também um challenge, né mano, tem bastante competições e algumas brincadeiras também. Além do que, pessoal, você pode estar postando os vídeos, né, que são 6 diários ou também postando fotos, que são 20 fotos diárias. E é muito simples de mexer, é muito prático e se você joga aí no seu celular e consegue fazer clipes, como por exemplo de Minecraft, pode pegar esses clipes e fazer todo esse trampo pelo seu celular e é muito simples, pessoal, muito simples mesmo. Aqui, pessoal, você tem o seu canal, você posta os seus vídeos e os seus vídeos as pessoas vão assistindo, elas vão ganhando dinheiro com o seu vídeo conforme assiste e você também ganha dinheiro conforme as pessoas assistem. Esse dinheiro, pessoal, é mostrado aqui pra gente como os pips, que são essas moedinhas que estão aqui em cima, tá vendo só? E 10 mil dessa moedinha, pessoal, equivale a 1 dólar. Diferente de um ano atrás, pessoal, que era mil moedas dessas, que era 1 dólar, agora é 10 mil. Por que aconteceu isso, pessoal? Por conta da pandemia, tiveram que fazer várias mudanças, né, mano, pra plataforma não fechar e tudo mais. Eles reduziram um pouco os ganhos, né, porém eles melhoraram muito a plataforma. Então vocês podem ver, pessoal, que eu tenho já 365 mil pips, que equivale a mais ou menos 36 dólares e 50 centos. Aqui, pessoal, depois de um ano, eu me tornei parceiro da plataforma, que é esse pezinho também. E recentemente eu me tornei afiliado também da plataforma, que eu vou explicar pra vocês aí depois. Vocês podem ver que eu tô com quase 3 milhões de views, pessoal. Se eu não me engano, eu sou o top 3 de visualizações da plataforma, né, mano? Qualquer coisa eu vou colocar aí, mostrando na tela aí pra vocês, direto lá do aplicativo. Pessoal, eu já gerei, mano, se vocês olharem aqui, ó, 3 milhões 847 mil 907 pips. O que que seria isso, pessoal? Seria equivalente a 384 dólares. Sim, pessoal, eu já ganhei 384 dólares dentro de um ano dessa plataforma. E esses pips doados aqui, pessoal, é quando você faz doações. No caso aqui, pessoal, foi uma doação que eu fiz pra poder estar retirando, então, os pips, né, mano? E caindo na minha conta. Pessoal, eu já postei quase 2 mil vídeos, né, mano? Vocês podem ver aqui, quase 2 mil vídeos. E eu tô com 5.778 followers, né, mano? Seguidores aí e seguindo aí 40 pessoas. Esse chain aqui, pessoal, seria uma sequência de vídeos que vocês assistem, né, mano? Acabou zerando aqui porque eu fiquei doente, né, mano? E aí zerou e eu não consigo passar de 57. Aqui, pessoal, é legal que tem uma barrinha de XP, né, mano? Que você vai, conforme assiste os vídeos, recomenda, comenta, essas coisas tudo. Você vai upando a sua conta, né, mano? No caso aqui é o Torevo 93, né? Eu sou o capitão. E, pessoal, tem várias outras coisas aqui que você pode fazer uma biografia de vídeo. Você pode colocar aqui a sua biografia. Você pode fazer playlists. E aí tem seus vídeos aqui, tudo normal, né, mano? Esse daqui, então, seria a aparência do seu canal, né, mano? Esse daqui é o meu canal. O link tá aí embaixo na descrição também pra você poder assistir os meus videozinhos. Aqui, pessoal, no cantinho, ó, você vem em Manage Channel, né, mano? Aqui você consegue ver, então, todos os seus vídeos que você posta e também quantos pips que eles geram. E aqui, pessoal, é bem interessante que é pra poder mostrar pra vocês como que funciona essa plataforma e como você consegue gerar um dinheirinho com ela. Olha só, pessoal. Esse vídeo aqui que eu acabei de postar, mano, olha lá. Ele tem um minuto e meio, mais ou menos. Já teve 35 views, né, mano? E gerou aí 340 pips. Lembrando, pessoal, 10 mil pips equivale a 1 dólar. No caso, pessoal, se você olhar esse de baixo aqui, ó, ele gerou 446 views e tá com 1.566 pips. Só que seria como se esse vídeo tivesse me dado 15 cents aí de dólar, né? O outro vídeo aqui, pessoal, ó, 582 views e deu aqui, ó, 4.182 pips. Seria como se fosse o quê? 41 cents, né? Óbvio, né, pessoal, que às vezes tem vídeos que não gera tanto pips, né, mano? Mas tem vídeos que gera até que bastante e tem chances aí também de viralizar algum vídeo e gerar muito mais. Como eu falei, pessoal, há um ano atrás, você conseguia ganhar muito mais com essa receita. Mas devido à pandemia, eles tiveram que fazer algumas reduções também dessas taxas de pips e acabou um pouco prejudicando. Mas, pessoal, a plataforma melhorou em outras questões também, trazendo novos conceitos pra própria plataforma, como novos vídeos. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como é simples de você postar vídeo aqui nessa plataforma. Pra você aí que faz suas lives lá na Twitch ou até mesmo faz suas lives no YouTube, você tem que dar um jeito de clipar essas lives. Lá na Twitch é bem simples fazer isso, né, pra você clipar. Se você clipe uma jogada, pode ser qualquer jogada lá de algum acontecimento, algum highlight, alguma coisa engraçada, não sei. E aí você vem aqui em upro de vídeo e, pessoal, é muito simples. É só você arrastar aqui, você vai arrupar esse vídeo, colocar título, descrição, todas essas coisas. Tem umas tags também. E pronto, você vai lá e posta o seu vídeo. Lembrando, pessoal, que esse vídeo tem que ter no mínimo 30 segundos pra poder gerar pips, né, mano? Vídeos abaixo de 30 segundos não geram pips. E também você não pode duplicar vídeo, né, mano? Você também não pode colocar coisa fake, pornografia, essas coisas, né? Tá sempre de acordo com as regras. Você pode ler isso daqui, depois traduzir e tudo mais. Feito isso, pessoal, pra você que é usuário comum, né, que você não é parceiro nem afiliado, os seus vídeos vão ficar em análise, né? Então ele vai ter um tempinho aonde o pessoal da plataforma vai estar verificando se esse vídeo está de acordo com a plataforma. Nesse meio tempo, pessoal, você pode fazer alguma capa pros seus vídeos pra poder deixar bem legal. Ou até mesmo estar trabalhando nos outros vídeos, fazendo outros clipes. E aí depois, quando você voltar na plataforma, ele vai estar como se fosse aqui, ó, que não vai estar listado. E aí é só você vir aqui, apertar no botãozinho verde, vai deixar ele listado e pronto. O seu vídeo vai estar na plataforma. Quando você olha a página inicial, pessoal, aqui na página inicial, alguns vídeos podem vir pra cá. Você tem grande chance do seu vídeo vir pra cá. Mas o que é legal aqui, pessoal, é que esses vídeos também são separados por categorias. Então, por exemplo, se você posta um vídeo de Cyberpunk, a pessoa clica naquele vídeo ali de Cyberpunk, ela vai vir pro vídeo aqui, né, mano? Olha só, pessoal, vai ter um anúnciozinho e tudo mais. Onde, após que você assistir esse anúncio, vai contabilizar que você vai gerar receita, vai gerar pips aí, tanto pro cara como pra você também. Tem aqui pra você, né, recomendar o vídeo e tudo mais. E aqui, pessoal, olha só, tem a categoria Cyberpunk. Então as pessoas, normalmente, elas navegam pela categoria Cyberpunk como também pelas hashtags, né? Então quando você clica na categoria do Cyberpunk, vai mostrar todos os vídeos aqui de acordo com a ordem de postagem. Então é essa que é a sacada, pessoal. Se você postar sempre numa frequência legal e arrumar um horário bacana pra poder postar, o seu vídeo sempre vai estar em primeiro aqui e ele tem muito mais chances de ter mais visualizações e gerar mais pips. Os vídeos de Fortnite geram bastante receita, vídeos de Fall Guys também. Também os vídeos agora de Cyberpunk por ser um jogo mais novo, né? Mas tem os seus bugs, né, mano? Mas acaba sendo engraçado porque às vezes você coloca alguma coisa engraçada aqui e viraliza, sei lá. Pra falar rapidinho a respeito de parceria e de afiliado na plataforma, pessoal, olha só. Quando você olha aqui o nome das pessoas, né, esse pessoal que é roxo, que tem o pezinho, são os parceiros. Os parceiros, pessoal, se eu não me engano, é quando você consegue passar de mil seguidores e também quando você posta diversos vídeos, está sempre ali presente na plataforma, está lá participando dos chats e tal. E é automático, conforme você tem uma frequência muito legal na plataforma, já está há um tempo, você se torna parceiro dela. Os benefícios que você tem como parceiro, pessoal, é que o pessoal que trabalha na plataforma, ele vai estar muito mais próximo de você. Você vai ter um moderador da sua conta, onde é uma pessoa que vai tirar dúvidas pra você. Então aqui no Juicy, pessoal, é só, mano, você clica aqui, esse Juicy seria como se fosse um chat. Então você tem um chat geral, né, onde fica aqui o pessoal trocando uma ideia e tudo mais. E aqui você tem um pessoal que conversa com você. No meu caso, pessoal, esse cara aqui é como se fosse o meu moderador da minha conta e que tira diversas dúvidas pra mim a respeito de diversas outras coisas, né, mano? Então você tem um contato bacana aí com o pessoal da plataforma e esse pessoal te ajuda. Óbvio, pessoal, que como eu falei, pra você se tornar parceiro, você tem que sempre estar presente na plataforma, postando vídeo, trabalhando, focado. E o mais legal de você se tornar parceiro, pessoal, é que aquele tempozinho que você tem pra poder postar o seu vídeo, que seria aquela análise, acaba aquele tempo. Você consegue postar o vídeo mais rápido, porque a plataforma já confia em você, o pessoal confia em você e sabe que você não tá aí pra trollar. E agora, pessoal, tem essa novidade também, que é onde você se torna afiliado, que é esse Vzinho aqui, ó, que são esses pessoal que tem esse nome laranja, marrom, laranja, né? Esses pessoal são pessoas que se tornam afiliados e é muito mais fácil você ser afiliado da plataforma do que você ser parceiro. As vantagens que você tem por ser afiliado, pessoal, é referente às indicações. Quando você vem aqui, olha só, no seu perfil, aqui embaixo, pessoal, você tem aqui indicações, né, mano? Que é onde explica mais ou menos que quando a pessoa se cadastra pelo seu link, que foi como eu falei no começo do vídeo, você ganha, então, pips, né? No meu caso aqui, pessoal, se você se cadastrar pelo meu link, eu vou ganhar em torno aí de 5 mil pips, que equivale a 50 centavos de dólar. Então, pessoal, a ideia pra você se tornar afiliado é justamente pra divulgar pra mais pessoas e atrair mais pessoas. E os benefícios que você tem como afiliado é que essas pessoas que se cadastram pelo seu link, acaba que elas também gerando receita e você ganhando também um pouquinho daquela receita que elas geram. Ou seja, se você se cadastrar pelo meu link, você focar na plataforma, trabalhar, começar a gerar receita, ganhar os seus pips, é como se eu ganhasse uma fraçãozinha desses pips que você vai estar gerando e vai estar caindo isso pra mim na minha conta. Então, pessoal, isso é uma das coisas fundamentais que o afiliado tem e é justamente pra estar chamando mais pessoas e é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu quero fazer esse vídeo pra poder chamar vocês pra usar o meu link e pra vocês poderem me ajudar. E também, pessoal, pra vocês produzirem conteúdo como esse, pra poder chamar mais pessoas e mais pessoas usarem o seu link pra poder ter mais pessoas na plataforma e as pessoas começarem a se ajudar e todo mundo se dar bem. Então, pessoal, vocês podem ver aqui que já tive aí 2.746 cliques nesse meu link dentro desse um ano. Tem aqui, pessoal, 30 pessoas que fizeram o cadastro, mas que não validaram o cadastro, que não entrou no e-mail e verificou o e-mail. Teve 39 pessoas que validaram o cadastro, entrou lá no e-mail, verificou, deixou tudo certinho. Isso já me gerou 19 dólares e 50 centavos e eu tenho pendente aí dessas 30 pessoas, 15 dólares aí, que são essas pessoas que não verificaram o e-mail. Nos casos, você tá vendo esse vídeo, você fez o cadastro pelo meu link e não verificou o e-mail, por favor, verifica lá que vai me ajudar muito. Ah, Pipoca, como é que faz pra gente conseguir, então, o dinheiro, né, conseguir aí trocar os seus pips por dinheiro? Bom, pessoal, antigamente, mano, a gente tinha um negócio muito legal que você vinha aqui no shopping, olha só. E aqui, pessoal, há um ano atrás você tinha um cartão virtual Visa de 20 dólares. Quando você juntava lá o equivalente a 20 dólares, você trocava por um cartão virtual. Não tem mais esse cartão virtual, pessoal, devido à pandemia. Mas, pessoal, você pode resgatar, então, o gift card da Steam. Então, aqui, pessoal, olha só, mano, por 100 mil pips, você consegue resgatar, então, 10 dólares da Steam. Isso daqui, pessoal, você vai receber um código no seu e-mail e você coloca lá na sua Steam e você vai ter, então, o equivalente a 10 dólares na sua Steam. Que dá mais de 50 reais, certo? Ah, Pipoca, então, só consigo fazer, então, pela Steam? A princípio, sim, pessoal, aqui pelo shopping. Mas lembrando, pessoal, que você pode também vender esse cartão pra algum amigo teu. No caso, amigo de confiança, então, você resgata pra ele, o cara te dá lá em 50 reais ou equivalente e já erra, você consegue o dinheirinho. Mas tem outra forma também, pessoal. Quando você se torna parceiro da plataforma ou afiliado da plataforma, vocês lembram que eu falei que vocês conseguem um contato melhor com o pessoal da plataforma? E também, pessoal, você consegue o que você receba depois que você junta um equivalente lá, acho que é 1 milhão ou 2 milhões de pips, que seria 100 dólares ou 200 dólares. Você consegue receber no seu PayPal. Funciona, basicamente, como se fosse com o YouTube, pessoal. No YouTube, você precisa juntar 100 dólares pra você receber na tua conta. Aqui seria a mesma coisa. Porém, pessoal, você tem que ser parceiro ou afiliado. Eu esqueci de comentar, pessoal, mas pra você se tornar afiliado é muito mais fácil do que se tornar parceiro. Pra você se tornar afiliado, pessoal, basta você entrar na plataforma, focar, trabalhar, postar seus vídeos, assistir os vídeos também, a presente ali. E não precisa ter muitos seguidores. Depois você faz o pedido pra se tornar afiliado, mandando um e-mail lá pra eles. E se der tudo certo, eles tornam você afiliado. Mas lembrando, pessoal, eu estou há um ano nessa plataforma, trabalhando bastante, postando vídeo todos os dias. E eu já consegui conquistar bastante coisa, né, mano? Então, eu sei que você consegue também. Bom, pessoal, eu acredito que o vídeo é esse. Lembrando, mano, esse vídeo aqui tem dois focos. Um dos focos é você me ajudar. Então, se possível, se cadastra pelo meu link. Valida o seu e-mail lá, tudo certinho, pra poder eu receber um dinheirinho aí e poder me ajudar. Se você conseguir assistir os vídeos, conseguir postar também, vai me ajudar bastante. Mas, pessoal, esse vídeo aqui também é um foco específico pra você que é criador de conteúdo, que faz suas streams, que faz, mano, seus clipes, faz seus vídeos no YouTube. Use também essa plataforma, pessoal. Hoje eu tenho uma receita, pessoal, no YouTube, na Twitch, no Apoio Criador e no Fruit Lab. Essas quatro plataformas estão me ajudando bastante no final do mês. E, principalmente, o Fruit Lab, por ser um negócio muito mais simples. Afinal de contas, no YouTube, você tem que fazer um vídeo muito mais trabalhado. Aqui no Fruit Lab, não precisa ser tanto. Vocês viram aí que pode ser clipezinhos de 30 segundos que você já começa a gerar receita. Então, mano, esse vídeo aqui é específico pra você aí. Você aí que cria conteúdo na internet, que faz os seus vídeos, faz os seus clipes. Cara, aproveita. Não perca tempo. Entra nessa plataforma. Comece a trabalhar nela também. Se foca. Assim como você se foca no YouTube, na Twitch, que você vai conseguir, mano. Porque se eu conseguir, você consegue também, beleza? E, óbvio, também, pessoal, por favor, usa o meu link. Se cadastra pelo meu link, que isso vai me ajudar muito. E também divulga, mano. Divulga o teu link pras pessoas. Faz vídeo também. Divulga no Instagram. Divulga no TikTok. Divulga no YouTube. Divulgue em todo lugar. Beleza, pessoal? O vídeo, então, é esse. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se terem esclarecido dúvidas. Qualquer coisa, deixa no comentário aí alguma coisa que eu vou estar olhando aí também. E se eu souber, eu vou estar respondendo você, beleza? Uma boa sorte pra todos vocês, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Até a próxima e tchau.